Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é trazendo mais um indicador do MetaTrader 5, que ele mostra quantos pips e o ponto de entrada serve só para computador testado no Forex em 15 minutos e 1 hora, tá? Eu vou estar mostrando-te primeiramente como utilizar e depois como instalar. Fique comigo até o final e serve para qualquer ativo que você tiver já instalado no seu MetaTrader, tá bom? Vamos lá. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mal, usando as informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e aumentos, tudo é possível sim viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é um conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia. Isso mesmo, dois vídeos por dia, um às 11 e outro às 18 todos os dias. Temos diversas playlists, como começar a investir, Forex, criptomoedas, 20 estratégias de setup completo, mais de 80 indicadores para você fazer entrada no mercado financeiro, gerenciamento de risco totalmente gratuito, sem vender curso. A única coisa que eu peço para você clicar aí no botãozinho, vai e já clica no botãozinho vermelho, de se inscrever, porque 52% do público desse canal não é inscrito. Então já se inscreve antes do vídeo continuar. Se inscreveu? Beleza, então vamos ao que interessa. Meus amigos, esse é o indicador. Outra coisa, quando você estiver com alguma dúvida ou comentando nos meus vídeos, por gentileza, eu já ia pedir para você, quando for uma dúvida importante ou solicitação, acho que de um tema para um novo vídeo, faça um novo comentário. Por quê? Quando você, não sei por quê, talvez seja de barbeiragem minha aqui ou não, mas quando é comentário do comentário, na busca rápida, eu não consigo achar. Eu tenho que entrar no vídeo e ver os comentários. Ou seja, nós temos aí mais de 300 vídeos, eu não tenho condições de entrar em todos os vídeos para ver, para achar aquele tema. Eu tenho algumas coisas que eu anoto no papel, não vou mostrar aqui, e aí eu vou fazer nos vídeos, mas geralmente eu quero achar o comentário da pessoa, dessa vez para mostrar aqui quantos pips faz por operação e ponto de entrada, eu não achei o comentário. Provavelmente foi comentário de comentário, tá? Então vamos ao que interessa, não é a frase do dia ainda. Então estamos aqui no indicador. Qual é o indicador? Como que você faz a entrada e o stop loss, tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Vamos ver se vai ficar melhor para vocês. Legal. Então, aqui geralmente, galera, esse é um indicador que eu recomendo para quem fica na tela do computador, ou seja, para você que vai ficar operando no computador. Por quê, Matheus? Porque é o seguinte, ele faz, deixa eu diminuir aqui, aqui, legal, do jeito que eu queria, mas minha cabeça está na frente. Deixa eu trazer meu rosto para cá, nesse caso aqui. Beleza. Então o que ele faz? Ele mostra o ponto de entrada e o ponto de stop loss. Onde é o ponto de entrada, Matheus? O ponto de entrada vai ser aqui, ó. Ele já dá o sinal, tá? Ele deu o sinal. Qual é a confirmação do ponto de entrada, Matheus? É a linha verde, a linha média dele de full, tá? A setinha. Então ele já deu o ponto de entrada. O ponto de entrada seria aqui, tá? Geralmente aqui, ó. Nosso R$ 109,100. E o ponto de saída, como que faz? Ele avisa quando é a saída, ó. Máximo decrease. Tá vendo aqui? Não é o caso, porque aqui é compra. Geralmente ele vai mostrar mais ou menos assim você sair da operação. Mas se a gente utilizar agora, nós estamos aí no R$ 109,845. Se a gente fizer aí, ó, simples, de forma clara e rápida, tá? R$ 845,00 menos R$ 100,00. Taremos R$ 245,00, tá, galera? Nesse indicador. Ah, e o stop loss, Matheus? Onde é o stop loss? O stop loss é aqui, ó. Na linha vermelha. Vocês estão vendo, ó. O stop loss é aqui no R$ 495,00. R$ 5,00, a entrada foi no R$ 100,00. Então, nós teríamos aí de stop loss. Lembrando, eu gosto de utilizar stop móvel. Por que, Matheus, você usa o stop móvel? Menos R$ 495,00. R$ 105,00, tá? Aí de stop loss. Mas por que você gosta de... Aqui é mais ou menos, tá, galera? Pode ser que esteja um pouquinho mais ou para cima aqui, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse movimento aqui que a gente consegue pegar, tá vendo? Ó, o movimento de alto. Então, começa aqui, daqui até aqui, ó. Tá? Bem aqui. Olha aqui, ó. 109.845. Não estou medindo com uma régua, tá, galera? Porque às vezes... Ah, tá mais. Tem gente que comenta, galera. É mais ou menos, tá? Mas foi 200 e poucos pips nessa indicação. Por que o stop móvel, tá? Vamos fazer o exemplo aqui. Stop móvel. A gente fez a entrada aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente... O nosso stop está aqui, certo? Então, está aqui. Ou a vela subiu 50 pips, beleza? Subiu 50 pips. Ou seja, o stop dessa linha aqui, vocês estão vendo? Sobe para cá, onde foi o ponto de entrada. Ou seja, se você estiver operando na IC Market Forex, é genial, mini índice, mini dólar, qualquer... Você tem que saber quanto você paga por entrada. Então, beleza. Subiu. Beleza. O mercado está subindo. Subiu aqui, ó. Subiu mais 50 pontos. Ou seja, o seu stop loss subiu aqui junto, tá? Seu stop loss está aqui. Então, a gente já reduziu aqui, ó. De 600 para 740, 140 pips. Nós já conseguimos 140 pips sem se preocupar. E outro, ó. O mercado subiu. A gente deu a saída aqui. Pode dar a saída aqui. Eu estava falando aqui no 845. Mas, se estiver com stop loss, galera. A gente pode pegar aqui, ó. Eu pegaria nessa vela vermelha aqui. Mais ou menos 950, que ele ia pegar aqui na volta. Tá? Então, stop loss é muito importante. Se você não viu essa playlist, assista, tá? Então, eu vou o que interessa para vocês. Botão direito do mouse. Opa, não. Deixa eu dar o fim aqui. Deixa o botão direito do mouse. Lista de indicadores. Deixa eu finalizar. Então, eu estou aqui já com o USD-JPI. Deixa eu ver. Não saiu. O USD-JPI, eu venho em ferramentas. Certo? Venho aqui em mercado. Eu vou em indicadores. Certo? Vou escrever aqui, ó. Em indicadores, trend monitor for... Tá vendo? Escreve do jeito que eu estou escrevendo. Maiúsculo, ó. Trend monitor for MT5, tá? Clicou aqui. Você vai clicar em download. Clicou em download, ele vai carregar aqui em cima e fazer um barulho prof. Tá? Fez esse barulho, você vai vir aqui em navegador. Ele vai abrir aqui para você já, ó. Ele vai ficar... Cadê o trend aqui, ó? Ele já vai abrir. Deixa eu pegar outra tela aqui para eu ver o que eu estou mostrando para vocês. Tá? Ele vai fazer acontecer isso depois que você está lá. E você vem na abinha aqui embaixo, tá vendo? Bem embaixo da minha cabeça. Deixa eu já tirar aqui. Você vem aqui na abinha da sua coisa. E pega lá o trend monitor for MT5 e arrasta. Tá? Tem algumas coisas que eu estive alterando nela aqui, tá? Tempo gráfico que eu utilizei. 15 minutos e 1 hora, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui um verde mais chocante. Não aqui... É, pode ser azul mesmo. Não tem problema. E um vermelho tomate, tá? Tamanho das velas. Eu vou deixar 10. Beleza. Font size. Eu vou botar 20. O que mais que tem aqui de alteração? Esse verdezinho, o Meketreff. Aqui eu não gosto dele. Tá? Deixa eu clicar... Não. Clicar aqui no verde. Tá? Deixa eu escolher outra cor. Um verde mais escuro. Pra aparecer melhor aí pra vocês. Orange e red. Não, eu quero o red. Beleza. Aqui eu vou botar largura maior. Vou botar 4. E dou um ok. Tá? Aqui está o indicador. Tá? Em 15 minutos. Então ele fala quando termina a operação. Eu tô vendo se fala aqui. Se ele tá mostrando algum ponto de... Final de operação. Mas não tá mostrando. Mesma coisa aqui, ó. Em uma hora, tá? Em uma hora funcionou bem também. Depende da estratégia que você tá usando. O tamanho da sua banca. De tudo isso aí que eu tenho trazido pra vocês. Tá, meus amigos? Caso tenha alguma dúvida do seu gestão, comente. Fale o que você tá achando aí do áudio. Por gentileza. Deixa eu abrir aqui. E é isso, galera. Frase do dia. A direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, meu amigo. É o mais importante trazendo pros nossos dias aqui. Pros nossos mercados. Pro que a gente tá fazendo. A direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, a evolução ou quantidade ou lucro é mais importante do que a quantidade. Ou seja, é melhor você ganhar uma semana com micro lote. Com um lote. Do que ganhar um dia com cinco lotes. Perder dez no outro. Ganhar cinco no outro. Perder vinte no outro. Ou seja, faça o gerenciamento de risco. Veja a playlist Stop Loss. Gerenciou o seu risco? Sabe quanto você pode ganhar? Quanto você pode perder? Comece aos poucos. Zero ponto zero um. Se for no Forex. Depois fez um win. Zero ponto zero dois. Tá? Zero ponto zero três. E isso vai trabalhando. Melhorando a sua psicologia. Pra você continuar tendo um win no mercado. Ou se for mini índice. Mini dólar. Começou um contrato. Beleza. Win. Um contrato. Beleza. Terça-feira. Dois contratos. Quarta-feira. Quatro contratos. Ou então uma semana inteira lucrando com um contrato. Lutou. Vai pra segunda. Segunda. Uma outra semana. Dois contratos. Outra semana. Três contratos. Outra semana. Quatro. Até chegar o fim do ano. E você tá com vários contratos. E um rendimento excelente. Tá? Meus amigos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Comente abaixo. Nosso comentário. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Tem sido muito difícil gravar dois vídeos por dia. Com qualidade que eu espero. Tá galera? Então se você puder aí comentar. Assistir. Faça parte do link do Telegram. Eu aviso quando eu faço live. E quando eu vou postar alguma coisa. Quando o vídeo vai pro ar. Se inscreva no canal. Eu pude mostrar pra você em dez minutos. Que é possível você operar o mercado. Instalar um indicador. Sem precisar comprar curso. Só seguindo aí o passo a passo. Que eu mostrei pra vocês. Temos aí vídeos. Como instalar o MetaTrade. Corretoras. Tem tudo no canal. Não se esqueça. Que juntos somos melhor. E que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado. E até a próxima.